Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que sejam todos mais do que bem-vindos à minha casa-aranha. Sim, galera, eu quero falar pra vocês que agora, finalmente, eu tenho a minha própria casa. Não é uma casa muito especial, até porque eu peguei uma casa do mod e só me mudei. Porém, já é um grande avanço, né? Até porque nem casa eu tinha. E a única coisa que eu fiz foi ter colocado o Homem-Aranha ali em cima, né? Não poderia faltar. E essa daqui é a minha casa em Kimetsu. Mas vamos parar de perder tempo e vamos falar do meu objetivo de hoje. Eu sei que todo mundo conhece um personagem chamado Kokushibo. Ele é um dos lua superiores mais fortes de todos. E o meu objetivo de hoje é simplesmente derrotar o Kokushibo pra conseguir pegar a espada dele. Até porque aqui eu já tenho várias espadas, tipo a do fogo, a do trovão, a da água e até mesmo a do vento. Porém, eu tenho certeza que a respiração da lua vai ser a mais forte de todas, cara. E é por isso que eu vou atrás dela hoje. Nossa senhora, eu só não entendi porque tem pessoas aqui me atacando, mano. Pô, eu quero saber por que os cidadãos aí estão atacando a minha casa, vai. A gente viu um Homem-Aranha de longe, assim, um Dead Bull, tá ligado? Mano, é um Homem-Aranha. Hã? Uma Aranha de Deadpool? Mas aquilo aí não é um sutiã, não? Calma aí, antes de tudo, primeiramente, vocês não sabem a diferença do Deadpool e do Homem-Aranha, né? Ou o Sr. Gastly? E? Gastly. Foi boa, foi boa, foi boa, né? Foi boa. O que vocês estão ouvindo aqui na minha casa? Qual é a da boa de hoje? Então, mano, eu vim te convidar primeiramente, né, velho? Eu vi que você tem sutiãs ali. E eu abri, mano, um distrito de entretenimento. Lá tem umas mulheres bonitas? Mano, tem, ô, de tudo quanto é gosto, velho. Me leva lá agora, então, mano. Por favor. Vamos chegar no Golden, vamos aproveitar e vamos mexer, sabe? É pra cá, rapaz, é pra cá. Ah, ele aqui, ó, ele aqui, ó. Ah, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. E aí? Nossa Senhora. O que foi? É a impressão minha ou a sua máscara tá quebrada pela metade? Não, não tá, velho. É a mesma máscara que você tem, velho. Ah, tio. Essa cara inchada dele aí, como não quer. É mesmo, mas você não tá usando... Aí, ele lá ia falar. Tá o meu presente, mano. Cara, é que, tipo assim, eu só tirei pra olhar olho a olho com vocês. Quando eu for enfrentar a união, eu sempre coloco, pô. Ah, eu deixo a minha de lado. Ah, entendi. Mas, bom, rapaziada. Vocês dois aqui me chamou, veio até a casa do Golden. Qual vai ser a boa de hoje? Bom, eu não sei vocês, mano. Mas eu vou virar Hashira. Inclusive, me dá esse bentô aqui que eu tô passando a fome. Vira Hashira. Eu também quero virar Hashira. E você pro Golden? É, bom, eu já sou o Hashira, então meu plano é derrotar os seis duos inferiores. E o Graizão? E você? Cara, hoje eu vou atrás de uma respiração proibida. Bom, rapaziada, como vocês viram, eu quero tá pegando a respiração proibida. Que, no caso, é a do Kokushibo. Mas, infelizmente, eu ainda não tenho poder pra enfrentar o Kokushibo. Eu acho que eu só consigo enfrentar o Kokushibo quando eu desbloquear essa conquista aqui, ó. A conquista da marca. Eu já tô quase desbloqueando ela. Falta eu tomar mais 39 de damage e eu já consigo desbloquear essa conquista. E eu já sei um mob que eu posso tá enfrentando, que eu vou tomar esse damage, só que eu vou vencer a luta. Porque ele não é um mob fraco, mas também não é um mob forte. E eu acabei de encontrar a casa desse Oni, rapaziada. Essa casa aqui é nada mais, nada menos do que aonde esse Oni fica morando. Eu falei tudo errado, mas vocês entenderam, né? Bom, como tá começando a escurecer, como vocês podem tá vendo, espero que o dono da casa esteja por aqui. Meu Jesus amado, galera. Tá, eu não quero enfrentar eles agora. Primeiro eu quero conseguir a minha marca. Vamos ver se o dono da casa tá por aqui. Tá. Nossa, liberei. Liberei a marca. Liberei. Que isso? Eu sabia que ele ia liberar a minha marca, mas não tão rápido. Que isso, galera? Advência de conquista, eu tenho a marca. Deixa eu ver se ela já tá funcionando, ó. Vamos ver se eu consigo ativar, mas eu ainda não consigo ativar. Eu acho que é porque eu tô com efeito por dois minutos. Pô, e ali na frente tem o Kokushibo e também tem o Kaigaku. Será que eu consigo enfrentar eles, velho? Acho que é difícil, hein? Mas talvez dê. Acho que os dois ao mesmo tempo vai ser impossível, galera. Não sei se eu chamar algum Slayer pra me ajudar. Eu acho que é isso que eu vou fazer. Até porque aqui tem o Uzui. Ai! Eu bati no Uzui sem querer. O Boca vai me seguir e eu vou levar ele aqui. Calma. Vem. Vem, Uzui. Isso, Uzui. Luta contra ele aí, Uzui. Não! O Uzui tá... Ah, mano. Pô, eu bati sem querer no Uzui, cara. Estraguei tudo. Aí, rapaziada. Agora o Uzui vai lá, ó. Tá batendo no Kokushibo. Cara, quando ele perder, eu vou, mano. Quando ele perder, eu vou porque o Uzui não vai derrotar o Kokushibo. Ou será que vai? Nossa, não. O Kokushibo não perdeu nada de vida. É, galera. Eu vou ter que vir. Eu vou ter que vir. Toma. Toma. Nossa, o Kokushibo é muito forte. Minha respiração não tá dando nada de dano nele. Beleza? Eu vou ter que ativar minha marca, galera. Senão eu não vou conseguir. Mas ele tá usando a respiração que eu quero. Tá, tem que tomar cuidado, regenerar. Eu vou aproveitar e vou fazer o teste. Qual será que vai dar mais dano? Essa deu um dano razoável. Nossa, boa. Guiomei tá me ajudando. Vamos. Isso, foca no Guiomei. Boa. Nossa, o Guiomei tá me ajudando muito, galera. Derrotei aqui. Nossa, não é que eu derrotei. Eu consegui a conquista. Galera, acho que eu vou usar a do vento. A do vento talvez seja mais forte. Nossa, tô dando muito dano nele. Que batalha, galera. Quase tô indo de ralo. Que isso, o Kokushibo é muito forte, cara. Mas se eu derrotar esse Lua, mano, quer dizer que eu vou estar muito avançado. Ele derrotou. Nossa, vai ser difícil essa batalha. E essa batalha aqui vai ser difícil, galera. Meu Deus do céu. Sai daqui, Oni. Nossa, ele foi jogado pra longe. Nossa, mas eu tô quase derrotado. Nossa, que batalha difícil, velho. Que isso? Eu vou ter que ativar a marca. Ativei a marca. Ativei a marca. Consegui ativar a marca. Beleza, agora é marcha. A marca me dá uma regeneração 2, então agora é marcha. Ah, ele derrotou o Guiomei, galera. Só que ele tá regenerando tudo. Tá, eu não posso deixar ele regenerar. Eu não posso deixar ele regenerar. Toma. Nossa, mas no mana mana ele é mais forte que eu, galera. Beleza. Vem, vem, você vai vir. Nossa, beleza. Que isso? Arranquei muito o dano dele. Ele até perdeu a camisa. O problema é que ele é muito forte, rapaziada. Galera, tá difícil. Olha a minha vida. Tá difícil. Mas ele ficou mais lento, pelo menos. Vamos, vamos, dragãozão de água. Me ajuda. Caraca, espero que ele não regenere. Nossa, galera. Tá muito difícil, cara, essa batalha. Então eu e o Kokushibo travamos uma batalha muito intensa que durou por muito tempo. Até que algo aconteceu. Pensa, rapaziada. Ele se transformou. Vai dar ruim agora. Nossa, vai dar ruim agora. Ele tá quase derrotado. 44 de vida. Como que eu vou conseguir derrotar ele? Eu vou conseguir derrotar ele. 1 de vida. Vai. Cara, se eu for derrotado, vai ser mentira, galera. Deixa eu jogar uma enderpeel. Se eu for derrotado, vai ser mentira. Nossa, ele vira um bonado pra cima de mim, galera. Ele tá muito bravo. Oh, derrotei. Mentira, galera. Derrotei. E olha o que que dropou. Nossa, mentira, rapaziada. 8 de damage. É a minha espada mais forte. Que isso, mano. Galera, agora eu já consegui a marca. E essa espada aqui, mano. Eu quero ver... Eu quero estar testando. Vamos ver o damage dela. Nossa senhora, galera. Olha isso, cara. Olha isso. É muito roubado, mano. Vamos ver aqui as formas, ó. Essa daqui é a forma 1. Forma 2. 3. 4. Nossa, ó 5. E tem a transformação. E, pô, provavelmente vai mudar a espada. Que isso, galera. O dano aumenta? Aumenta. 18 de dano, rapaziada. 18 de dano. É muito roubado, mano. É muito roubado, galera. Eu quero estar lutando contra algum Onim forte pra estar testando essa minha respiração, cara. O único problema vai ser encontrar algum Onim poderoso. Que isso? Olha o dano em área. É dano em área, galera. Que isso, mano. É, como eu falei, só vai ser difícil encontrar algum Onim poderoso o suficiente pra aguentar essa espada, mano. Até porque eu tenho a espada da lua com a marca de caçador, mano. Eu tô muito poderoso. Eu tô vendo uma casa aqui na frente, galera. Acho que vai ser perfeito testar com ele, hein? O problema é que eu não tenho mais muita comida, não. Mas vamos lá. Toma. Não dá dano nele? Ah, dá dano sim. Não dá dano. Olha aqui. Tá dando a batida. A respiração não dá dano em quem é Onim, cara. Nossa, então eu vou ter que testar contra algum Slayer isso. Posso derrotar esse Akasa aqui na espadada mesmo? Se for possível, eu derroto ele aqui na espadada. Eu acho que é uma Akasa que não tá tomando dano pra respiração, no caso. Ó, vamos mudar aqui a forma. Vamos ver se ele vai tomar dano. É, ele tá tomando dano sim pra respiração. Ele só não tá tomando pra respiração da lua. Mas olha como eu já tô tankando uma Akasa, galera. Pô, derrotei o Kokushibo, mano. Agora a Akasa aqui é questão de tempo. É, a respiração realmente não dá dano na Akasa, galera. Não deve dar dano em Onim, mano. Que tristeza, velho. E calma aí. E calma aí. Eu acho que eu acabei de desbloquear. Eu desbloqueei a do Sol. A minha da água virou do Sol. Que isso? A minha da água virou do Sol. Ah, não. Galera, não é possível. Não é possível. Que isso, cara? Não, eu tô muito forte. A minha da água tá virando do Sol, cara. Olha isso. Do Sol, mano. Até moçou ali no chat, mano. Nossa, galera. Eu tô muito roubado, mano. Eu tô muito roubado, velho. Galera, eu tô tão forte que eu tô aqui na trocação frente a frente com a casa. Eu tô com duas marcas. Eu liberei duas marcas. Eu tô com a marca do caçador. Provavelmente é a marca do Yorichi. Por isso que eu acho que eu tô conseguindo. Vou ter de frente aqui com a casa. Caraca, que bizarro, mano. E o Akasa nem tá me dando dano, galera. O dano que o Kokushibo me deu, o Akasa não tá dando, velho. Mas, ó, ela voltou a ser a respiração da água. Que isso? Nossa, o Akasa tá desse jeito lutando comigo, cara. Derrotei. Caraca, derrotei o Akasa, mano. E eu consegui liberar praticamente. Praticamente, não. Eu liberei aqui, ó, a respiração do Sol, cara. Eu não sei como eu fiz isso, mas eu sei que eu fiz isso. Olha que loucura, mano. Que da hora, galera. Pera, que da hora, mano. Cara, essa notícia não tem que ficar só comigo. Eu vou com certeza falar isso pros meus amigos, velho. Quer dizer, então, que a Nezuko, ela encantou essa... Ih, me leva lá. Bom, foi aqui. Se ela estiver viva ainda, porque o Muzan simplesmente spawnou aqui, né, velho? É, mas o Muzan deve estar por aqui, velho. Caraca, que aleatório o Muzan estar por aqui. E a Nezuko tem que estar por aqui. Onde você viu ela? É, então. Literalmente foi aqui, velho. Caça aí. Vê se ela ainda está viva. Porque você chegou tacando essa respiração do Sol, da Luz. Será que eu derrotei a Nezuko? Mano, esse pãozinho que estava na sua mão é dela. Caraca, mano. Eu acho que você matou a Nezuko. Eu acabei com a chance de eu ter a Nishirin. Nossa, a bufada, né? Sim, essa Nishirin bufada, ela é muito boa, porque ela corta a regeneração. Ó, 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 meu dono na mão. 28 de... Quanto que tá? Não tô nem vendo. Não sei, mas olha isso. É apelão. Como é que você tá com tanta força na mão, assim? Cara... Perona e não, né? Não, não. Eu liberei as duas marcas, mano, por algum motivo. Caraca. Eu liberei a do Iorite e a de Slayer, véi. Tô louco, mano. Ó, eu também quero, véi. O que que é isso aí? Me ensina aí, me ensina aí. Não, eu te ensino quando todo mundo voltar, pode ser? Beleza, véi. Eu tô de oito, eu tô caçando o Muzan, mano. Eu sou... Eu sou igual que esse povo bobo que coloca o dedo e vê esse negócio de marimbom. Mano, eu ia falar pra não mexer com quem tá quieto, mas ó, eu vou ficar aqui em cima da casa, esperando todo mundo aparecer. E se você encontrar o Muzan, você dá um salve no chat, pode ser? Você acha que você vai ouvir eu gritando, véi, mas beleza. É, beleza. Então, eu vou ficar aqui esperando, caça o Muzan, hein. Cara, você acha que ele vai ficar bravo porque alguns Creepers explodiram aqui na casa dele? Vai, galera. Pega o pai. Lindo e extravagante. Que isso, né? Porque eu tô bom mesmo, hein? Você tá estiloso, hein? Mano, eu só tô com uma menina, uma mínima dúvida, eu não sei mais nem falar. É que tipo assim... Você tá com a menina? Eu queria tá. Mas enfim, é que tipo assim, mano, enquanto vocês saíram, só ficou eu e o Ebert aqui. E muitos Onis, muitos mobs atacou. E infelizmente, é o que aconteceu com a casa do Pablo, cara. Nossa, minha casa tá assim, mano. Nossa. Ih, chegou ele. Quem foi o cara que fez isso na minha casa? Foi os Creepers, mano. E não é mentira. É que foi o Creeper, mano. Não é mentira. Galera, galera, vocês não perceberam nada. Os Creepers? Sério? Nossa, calma aí. Nossa, mano. Mano, vocês não perceberam nada no rosto do Pablo? Não, mas ô Pablo, pensa pelo lado bom, tá ligado? Sua casa já era... Quem foi? Para de me bater. Foi um Creeper, mano. Foi um Creeper, velho. Não, por que eu consegui ficar dando? Tá não, tá não. Ô Pablo, ô Pablo. Mano, pensa pelo lado positivo. Sua casa já era feia. Ela tá quebrada, você pode morar na minha casa. Eu tô falando, eu tô falando. Toma cuidado, o Pablo tá diferente, velho. Mano, quem destruiu essa perda de casa aqui, mano? Foi o Creeper. Foi um Creeper meu, velho. É sério. Eu tava assim. Tava eu e o Crazy conversando aqui de boa. Aí veio dois Creepers. Filhente, mano. Tá, 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 tá. Agora que já tá todo mundo reunido, eu posso fazer uma pergunta? Calma, calma. Você não viu isso? Não, Cris. A energia do Pablo tá transmitindo tá diferente, mano. Vocês não viram nada até agora nele. Meu Deus, mano. Não, deixa ele falar. Vamos ver o que você quer aí. Ô Pablo, só quero mostrar pra vocês alguma coisa. Ah, tá de brincadeira, mano. Por que? Para de me bater. Calma. Deixa eu só falar com vocês aí, amigos. Então, assim, agora por momento aqui na vila, os Onis não vai ser ameaça, porque eu desbloqueei a respiração do sol. É isso que eu quero falar pra vocês. O maior ponto fraco deles. Olha aqui, ó. Pera aí, cê é Oni? Deixa esses bagulhos, deixa esses bagulhos. É só Oni pode me ver nada. Por que cê é Oni? Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Por que cê virou Oni, Pablo? Como vocês? Para de me bater, mano. Para de ser chato. Seu comédia, seu bota. Você virou Oni só pra ficar mais forte, mas, Pablo. Por que você fez isso, cara? Cê não tem dignidade, não? Dignidade, vocês não estão tendo. Não, a gente luta. Três contraí, tô levando um pau. Ninguém tá lutando, mano. Porque, primeiramente, você não consegue ferir nós, tá? E, segundamente, você ainda tá fraco. E, terceiro, você se tornou Oni, cara. Por que cê fez isso? Falou bonito, mano. Falou bonito. Não aguentou ver o Muzan aparecendo que já feijou na calça. Fez igual o Kaijaco, peidou pro Muzan. Peidou na primeira aparição, né, Frouxão? Ih, engraçadão, né? Ô, Pablo. Ah, fala, velho. Mano, cê vai voltar... Para, eu quero conversar normal. Cê vai voltar a ser um de nós ou nada a ver? Nada a ver, mano. E aí, galera, cês... Mano, tem como conseguir a cura, Pablo. Tem como conseguir a cura, Pablo. Tá, eu não quero ser curado, né? E aí, galera, cês concordam que o Pablo vai ter que ir embora da nossa vila? Mano, eu concordo que a gente vai ter que linchar ele como três hacheiras de respeito. Ai, duvido, mano. Ô, Pablo, é três contra um. Cê não é nem o Lua, que eu tô com a respiração do sol, cara. Ah, cês não conseguem nem tocar em mim, então, qualquer fossa que cês tão, mano. Ó, tô demorou, então. Ô, Pablo, se eu te derrotar, então cê vai embora? Tô demorou, galera. Posso pôr-se um x1 com ele? Onde? Tô demorou, reta aqui, Pablo. Eu vou usar a respiração do sol. Ah, tá bom, tá bom. O que você quiser, mano. Tô demorou. Então, se eu te derrotar, mesmo você virando Onig, e eu não sendo nada, cê vai se considerar um fraco? Pra você, nunca, Cris. Nunca. Nunca. Vai de bater, Golden. Isso vai ser engraçado, velho. É um x1, Golden. É um x1, Golden. Cês querem apostar quanto aí, Golden? Que esse cara aqui... Olha isso aqui. Ó a vida dele. Opa, boa a sua vida, Pablo. Aposto que dá um tempo pro jogo do Santos. Nossa. Esse seu ganhar é jogo do Santos? Sim, jogo do Santos. Tô demorou. Não, o cara vai lutar com a vida agora. Calma. O cara vai dar o tanque. Tô concentrado. Tô concentrado. Calma, dá o tanque, velho. Tô concentrado com muita pouca bosta, né, mano? Não, porque a gente tá correndo aí, Pablo. Ah, porque eu tava morrendo. Ah, porque a gente tá correndo aí, Pablo. Que oninha é esse? Não, mano. Eu não vou morrer, não. Deixa ele, galera. Deixa ele, mano. Ele tá tão frutinho demais, correu. Só porque ele tava sendo humilhado. Ele precisou se rebaixar, mano. Só que eu não queria que vocês sujassem a mão, Golden. Ainda mais você e o Herbert, mano. Por que será que ele fez isso, mano? Ah, mano, covarde, né, velho? Pera. Ô, cê viu? Foi só o Muzan aparecer. O Muzan apareceu uma vez, mano. Os caras já começam a melhorar o nível. Nossa, corrompeu, velho. Corrompeu. Mas aí, o que vocês querem fazer? Eu vou perguntar. Cês querem derrotar ele ou tentar fazer ele voltar a ser um de nós? Ah, a gente tem que tentar voltar ele e virar humano, né, mano? Eu acho que ele tá, tipo, muito pela cabeça, tá ligado? De ser forte e não tá pensando que a gente pode ficar mais forte que ele. Deixa eu tirar minha máscara aqui pra olhar nos olhos de vocês. Pode falar em você também, eu acho. Então, eu tava olhando aqui e tem aquela poção de fazer ele voltar a virar humano. A gente pode forçar nele, né, velho? Eu acho uma boa. Cês acham, então, pra gente começar a já ir atrás? Um, dois, três, então, tentar? Mas eu acho que a gente teria que derrotar o Muzan primeiro, cê não acha, não? Nossa, que corre. É verdade. É porque enquanto o Muzan viver, vai poder voltar a ser on-line, né, velho? É verdade. Então, bom, cês tão pronto pra se começar a se preparar pra enfrentar o Muzan? Meu Deus, vai ser difícil, hein? Só que é uma coisa. Mas vambora. A gente tem que encontrar o Muzan antes dele. Ó, você lá, então, aqui é a nossa amizade, ó. Tá selada aí, ó. Tá selada. Mimi? 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 Vamo, vamo. A Mimi, a Mimi.